Olha o pé do limão! Rapaz, eu acho que os cabos não... aquele goso não rendeu isso aí não. Ele deve ter alugado esses cabos aí. Dessa fila aí. Mas é melhor. Ficou só por 150 aqui. Era 350 que a pesava. O Patrícia vai se cortar lá. É, o da roda. Olha o macaco, a corra é uma churra. É, começa. Mas vai reclamar. Não tem de perto que rai daí a chuva hoje. Não roubo a não. Fiz esse jeito. Já fizemos cavalete. A bancada já está pronta. Seu Zé Ruelo. A bancada já está pronta. 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 É isso aí de boné, é real? Vou mostrar as pessoas aí, Sérgio. Vai atrasando aí, Patrícia. A bancada já está pronta. A bancada já está pronta. A bancada já está pronta. pronta. Não quer ver todos? Não quer ver todo o metal igual. já mostrei já saquei a moleta essa noite bora vamo lá pro vamo lá pro grupo Patiz, nós já faz parte de um grupo aqui ei Patiz nós já faz parte de um grupo aqui de um grupo? um grupo de idosos vai se esporte pela aqui um burro pegando fogo e aí o burro pegando fogo Não, 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 não Não, 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 não Não é um atalho, ó Você vê Só um atalho Vá-se que não veja isto aqui o lado da pareda. Vá-se que vai caminhando grub, é chido grub. Tchau, tchau.